Fala Carlão, continuo aqui no Fórum Nacional de Agronegócio aqui em Campinas Sabe quem estava relacionando isso aqui? A Gossil A Gossil, que é de longa data, uma empresa que eu tive uma relação muito grande Vou dar um abraço para o Washington Sinel E aqui do meu lado está o Helder Pessanha, que é o vice-presidente da Gossil Tá bom, velho? Muito bem O mercado está tudo... Muita luta, mas está ficando bom Está voltando a crescer o Brasil O Brasil está olhando mais para os negócios e menos para o governo Isso ajuda demais Você sabe que eu sempre digo o seguinte Eu, para enfrentar essa crise, estou meio seguindo decisão Eu estou vendo muito nascer do sol e muito pôr do sol na estrada Eu estou andando com barbaridade e próximo dos clientes Eu acho que essa é uma boa solução, não é não? Olha, eu tenho uma outra boa solução É gastar sola de sapato É isso aí, gastar... A crise tem que nos obrigar a nos mexer, buscar negócios Fazer diferença, inovar, ser criativo Isso, para a empresa, deixa um legado muito bom Então, a crise nos ajuda A gente sofre um pouquinho no começo Mas depois fica bom demais, né? Pois é, é verdade Me conta um pouquinho, como é que é a Dagocio? Que áreas que vocês mais atuam? Fala um pouquinho da Dagocio para nós Na Dagocio, hoje, nós temos 20 e poucos mil funcionários Estamos em 10 estados Os filhos perde bastante Acho que a nossa... A nossa vertical de segurança continuou sendo o ProBiz, do carro-chefe Mas nós crescemos muito no mundo do serviço Hoje nós estamos em mais de 40 locais Em 50 shoppings Então, com parte de limpeza, bombeiro civil Recepção, gratinário Enfim, a empresa foi mudando um pouco Se reinventando Mas, de qualquer maneira, hoje O foco grande no mundo do serviço também Maravilha! Eu falei aqui com o meu amigo Felder Pessanho Da Gossil Que está aqui É patrocinador oficial Do Fórum Nacional de Agro-Negócio Aqui em Campinas Super obrigado Ó, manda um abração forte pro Oss Eu vou lá tomar um café com vocês Aliás, eu estou pra ir lá tomar um café faz tempo Mas, dessa vez, eu vou mesmo, viu? Tá bom Esse Paracarlão aqui com o Helder Vai ficando por aqui